O que é o Jornal da TV SB Notícias? Obrigado pelo carinho, é o Nilson Araújo aqui com você pelo nosso portal SB Notícias Onde você participa, claro, junto com a gente nesta quinta-feira maravilhosa Hoje é dia 21 de outubro de 2021 Olha aí, então vamos colocar aqui o nosso WhatsApp que é o 997824426 Está aí para reclamações, flagrantes, denúncias Fique à vontade, tá bom? Vamos compartilhar aqui o nosso jornal de hoje Compartilhe e se inscreva no canal da TV SB Notícias Clique no gostei e ative o sininho Para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal Olha, moradores da Avenida Cândido Binhoto, lá no bairro Cruzeiro do Sul Eles estão pedindo providências para a Prefeitura e também para o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste Porque lá esta via está praticamente intransitável Veja aí, olha, olha a situação Intransitável Os moradores já solicitaram para que a autarquia, para que o município pudesse fazer algo E quando chove, veja aí, olha aí Quando chove, quando tem vazamento de água Esse é o problema, né? É, ninguém quer assumir a tal responsabilidade Mas a gente está aqui para cobrar e reivindicar Intermediar junto aos moradores ali na Avenida Cândido Binhoto, no bairro Cruzeiro do Sul Imagina aí, né? As famílias terem que se deslocar para o postinho de saúde As famílias, as mães, os papais que vão levar os seus filhos à escola Olha, sem falar que à noite é um perigo Uma estrada, uma via deste jeito, onde está precisando de manutenção Olha, foi localizado um corpo aqui em Santa Bárbara do Oeste Já em estado de decomposição Foi ali na lagoa da usina Santa Bárbara A polícia civil agora busca pistas e investiga esta localização O corpo foi levado até o IML da cidade americana Para passar por perícia, né? E ver se consegue identificar aí a vítima R$ 200,00, R$ 204,00 em dinheiro foi encontrado nas vestimentas do cadáver, né? E também é um RG, mas como estava já há muito tempo ali Não deu para ver precisamente o nome da pessoa ali no RG, no documento Então foi encontrado aí, localizado o documento RG Alguns pertences como relógio de pulso Teve também, tinha uma caixinha lá de remédio E esses R$ 200,00 em dinheiro, tá? Olha, agora o que se sabe é que essa vítima tem 64 anos E esperamos agora que a polícia possa localizar os familiares desta pessoa Foi localizada também ali na lagoa da usina Santa Bárbara Olha, quando a gente pensa que já viu de tudo nesse mundo É aí que a gente fica assustado, né? Com tanta violência Veja bem, lá na cidade americana Foi no bairro Jardim São Paulo Veja aí, um cachorro, isso mesmo, um cachorro Foi resgatado com suspeitas de violência, abuso sexual E por sofrer maus tratos Quem atendeu a essa ocorrência foi a Gama A Guarda Municipal de Americana Esse de camiseta polo é o delegado Bruno, né? É o delegado Bruno, que ele é o Bruno Lima Inclusive que faz um trabalho fantástico em defesa aí da proteção animal O delegado Bruno, juntamente com a Gama Fez essa apreensão Resgatou aí esse cãozinho Só que o proprietário aí, o ex-dutor do animal Não estava na casa no momento da apreensão E aí, mas já tem pistas, né? Já sabem quem é E essa pessoa pode levar uma multa de 300 a 3 mil reais, né? Olha aí, ele foi localizado como um vídeo Acabou escapando, veja só O cara que faz um negócio desse aí Não é normal, impossível um negócio desse, né? Ele filmava, né? Colocando a mão lá no genital do animal E ainda manipulando É uma barbaridade, não rapaz? É um crime que falar pra você É algo que tem que ser investigado, né? Porque isso não é a primeira vez que ocorre Não é só na cidade americana Mas outras cidades aqui do nosso estado, de São Paulo Teve também um caso lá em Minas, que eu lembro O cara lá com... Era uma... Com carneiro, é isso? Com vaca Tem cabimento, um negócio desse? Então, a polícia agora investiga O que levou, o que levava, né? Esse rapaz aí, esse homem A fazer um ato tão cruel como esse E por incrível que pareça O animal ali, ele era sempre limpo Higienizado tudo Não era limpinho, limpinho Não tinha maus tratos, não Na verdade, ele foi encontrado até com essa roupinha aí, ó Olha lá, o cãozinho com a roupinha dele, né? Então, ele disfarçava ali Pra dizer que o animal Realmente era bem cuidado Mas a polícia agora vai Fazer com que ele Realmente Cumpra com uma pena E deveria ir pra trás das grazas, né? Essa fiança aí de 3 mil reais É pouco ainda Após um incêndio A equipe da Defesa Civil Lá na região do Cordenunce Em Americana Esteve numa casa Que pegou fogo Veja aí Nós temos imagens, inclusive Da Prefeitura De Americana O caso ocorreu Na rua Diego Faria De acordo com informações O coordenador da Defesa Civil O senhor João Mileta Ele fez uma vistoria na casa Interditou imóvel Devido aí A preocupação até De desabamento O Corpo de Bombeiros Também controlou aí As chamas O incêndio E o motivo A suspeita De que Um gás Um tijão de gás De cozinha Teria explodido Pegou fogo E aí Quase que destruiu A casa toda, né? Então, os cuidados Que você tem que ter Ao ter, né? Manusear aí O botijão de gás Aí dentro da sua casa Da sua residência Pode voltar pra mim Olha aí Os cuidados Que você tem que ter Principalmente Quando você vai Acender O fogo aí Você vai por aí Pega Tem os Tem os Hoje está um falatório Aqui nos estúdios Brincadeira um negócio desse Os caras falam Alto lá fora E vem aqui dentro É Tira o raciocínio da gente, meu Tira o raciocínio Você pega aí Uma caixa de fósforo E Às vezes uma criança Pode estar indo ali E Acaba Ateando o fogo, né? Pegando ali Explodindo Causando aí um incêndio Uma explosão Que pode inclusive É Fazer com que Coisas, né? Algo Até maior Fatal Possa ocorrer Então Ninguém ficou ferido Nesta Ação Ainda bem que o corpo De bombeiros Foi até Essa residência A defesa civil Também fez Todo o trabalho Ali de Amparar A família Abrigar a família Também A promoção social Que já está Sendo Assistida Muito bem Tá aí Olha Obrigado pelo carinho Você pode enviar aqui Reportagens Para a nossa equipe 997-82-4426 Fica à vontade Para você interagir aqui Junto conosco O nosso WhatsApp Está na tela Faz uma imagem Um vídeo aí Na horizontal Envia aqui Para a nossa redação Fica à vontade Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Vem comigo